Dá pra esconder O que eu sinto com você, ará Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto com você, ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãos vias estão em balança Quando passa eu vou atrás Só sei que o Araqueto é bom demais Não dá pra esconder O que eu sinto com você, ará 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 Não dá pra esconder O que eu sinto por você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãos e as então embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueta é bom demais Não dá pra esconder O que eu sinto por você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você, Ará Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança As mãos e as então embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueta é bom demais Eu quebrei, balancei, livrei Para que tu me fez dançar Nota, não dá, não dá, não dá, não dá Eu quebrei, balancei, livrei Para que tu me fez dançar Nota, não dá, não dá, não dá, não dá E aí, 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 ô Não dá, não dá, não dá, não dá Tancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez dançar Botar as mãozinhas pra o ar Tancei, eu quebrei, balancei, vibrei Para que tu me fez dançar E as mãozinhas de cima do bicho foi E o que bonito E a e a o E a e a o E o E o E a e a o E a e a o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o